Como não descobri essa receita de ovo frito antes? Comece adicionando 7 ovos batidos em uma panela com óleo quente em fogo médio. Utilize uma escumadeira para fazer esse processo, assim como estou fazendo. Em seguida, para temperar, acrescente uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino e deixe fritar por 2 minutos. Depois, vire os ovos e tempere o outro lado com mais uma pitada de sal e uma pitada de pimenta do reino. Deixe fritar por mais 2 minutos. Retire do óleo quente e passe para uma tigela grande. Acrescente junto uma xícara de 240 ml de farinha de rosca e misture muito bem quebrando os ovos, assim como estou fazendo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Agora acrescente uma cebola média cortada em cubinhos, uma colher de sopa de manteiga sem sal derretida, salsinha a gosto e misture novamente para agregar. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Esse é o ponto ideal. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!